É importante e você precisa saber isso agora, não ignora, respira fundo e se concentra sem mais delongas, isso que você precisa saber e é importante para os seus caminhos, se arruma, se apruma, se coloca no seu lugar realmente de líder, porque você é uma pessoa que tem uma estrela muito grande, tem aqui o êxito chegando para você, você inspirando pessoas, a sua autoestima resgatada, o destino já está escrito, mas você precisa se colocar no cenário, você terá uma grande responsabilidade a ser feita, a ser executada, não duvide da tua capacidade e eu tenho dó de quem duvidar, porque você tem um grande aliado ao seu lado e ele quer te ver vencer, Ele quer te ver lá na frente, ele quer te ver no destaque, inveja? Deixa quem tiver, porque vai morrer com o próprio veneno, meu amigo e minha amiga, a luz do tempo, quem é de verdade sabe quem é de mentira, chega uma hora que não dá mais para se esconder as sombras, e quando a luz vem, a verdade se faz e o grande trunfo se faz na mão do vencedor e o vencedor aqui é você.